Neste vídeo, falarei sobre a relação conflituosa entre José Bonifácio e a elite brasileira. Eles se aproximaram para fazer a independência, mas logo divergem sobre como construir o país. Bonifácio e seu grupo são exilados com a dissolução da Constituinte. Porém, quando ocorre a abdicação de Dom Pedro I, ele é excluído como tutor do futuro imperador. E depois, torna-se partidário do retorno do imperador ao trono. Vamos lá. José Bonifácio é uma figura ímpar em nossa história e que deve ser conhecido melhor. Apesar de ser um grande intelectual e de ter efetivamente contribuído com o país, tudo indica que ele tinha o espírito dos déspotas esclarecidos do século XVIII, ou seja, achava que poderia remodelar o país por sua vontade, porque sabia o que era melhor. Ele era muito culto, inteligente e tinha excelentes ideias, como o fim do tráfico de escravos e a integração ao país dos afrodescendentes e nativos americanos, como cidadãos livres. Infelizmente, teve pouca disposição para negociar essas ideias com a elite brasileira. Sua capacidade de realização ficou comprometida porque foi visto como arrogante e vaidoso, talvez porque ele fosse isso mesmo, ou porque a campanha que fizeram contra ele foi bem feita. Nessa caricatura de Ângelo Agostini, publicada na década de 1880, José Bonifácio perde a paciência com os brasileiros logo depois da independência. Além disso, existia a questão da idade. A nova geração de políticos queria mais espaço e o viam como truculento e vingativo. No começo do período regencial, ele tinha o privilégio da proximidade com o menino imperador, por ser seu tutor, o que despertava inveja e desconfiança. Ele era um dos principais defensores do unitarismo, ou seja, do acúmulo de poder no governo central, na corte do Rio de Janeiro. Ele acreditava, não sem motivos, que as elites regionais brasileiras eram bárbaras, arcaicas, sem qualquer venez. Eram, segundo sua visão, iletrados, incultos, agrários, escravistas e extremamente apegados aos seus interesses de curto prazo, sem se preocuparem com o futuro daquela nação que nascia. Por isso, ele era contrário a dar muita autonomia para aquelas elites regionais, pois a civilização apenas venceria essa imposta de cima para baixo, a partir dos homens letrados. Como exemplo, peguemos a questão da terra. A lei que vigorava, desde o período colonial e confirmada pela Constituição de 1824, era a de Sesmarias, onde se concedia a terra a alguém com a contrapartida de que essa pessoa tornasse produtiva, além de medir e demarcar. Como as extensões eram imensas, quase ninguém conseguia cumprir as exigências, que também não eram muito cobradas. As elites proprietárias, como Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, queriam uma nova lei de terras, que as tornasse comercializáveis como qualquer outra mercadoria, de forma humanitária, pela compra e venda, assim dificultando o acesso a terras dos imigrantes e brancos pobres. Bonifácio, por sua vez, defendia algo bem mais progressista, queria a fiscalização do uso da terra e o confisco daquelas que não se adequavam a leis de Sesmarias. Essas terras seriam vendidas em pequenos lotes de forma que as pessoas de baixa renda pudessem comprar, e com essa receita, vejam bem, ele queria financiar o assentamento de escravos libertos. É irresistível colocar uma questão nesse momento. Imaginemos como teria sido a história deste país, a partir de então, se essa simples medida tivesse sido implementada. Pense que até hoje vivemos diversas consequências nefastas, porque a elite agrária venceu essa batalha, pois em 1850 fez a lei de terras como queria, mas isso será assunto para depois. Agora, para concluir e deixar mais claro o que pensava José Bonifácio, nada melhor do que pincelar uma frase sua, saída de seus textos preliminares para a confecção do texto constitucional na época de Dom Pedro I. Procure perceber como ele alinha o tráfico e a escravidão à construção de uma nação. Vamos lá. Sem a abolição total do infame tráfico da escravatura africana e sem a emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará sua independência nacional e segurará e defenderá sua liberal constituição. Em relação ao antigo imperador, inicialmente deposita todas suas fichas nele, a fim de obter a independência do país. depois eles se afastam, como já vimos nos vídeos sobre a Constituinte, mas quando nomeado doutor, na abdicação, reconhece em seu antigo amigo o verdadeiro espírito público e passa a defender que ele deveria voltar a ocupar a posição de líder do país, ao invés daquela elite que lhe detestava e vice-versa. Essa campanha pela volta de Dom Pedro I e a agitação política que promove contra o governo da regência acirra ainda mais o ódio por ele. Uma agitação no Rio de Janeiro em abril de 1832, liderada por um oficial alemão que se dizia Barão de Bolo, abafada pela Guarda Nacional e pelo Exército, foi acreditado ao incentivo de José Bonifácio. Grande parte dos militares envolvidos foram presos e depois inocentados pela Justiça Militar ou anistiados em outubro de 1833. O tal Barão de Bolo consegue fugir, esconde-se, é encontrado, depois condenado a 10 anos de prisão, e tem sua pena transformada em exílio. Na caça aos revoltosos, a polícia faz uma busca na Quinta da Boa Vista, onde José Bonifácio mantinha um jovem imperador, e encontra farto arsenal militar. Segundo outras versões, são encontrados apenas canhões que os meninos Dom Pedro e Dom Miguel usavam para brincar quando eram crianças. Em função deste evento, o ministro Feijó ordena que o tutor e os príncipes se mudassem para o Passo Imperial, no centro da cidade, pois assim ele poderia ser vigiado. Depois, em maio, sugere à Assembleia que destituísse Bonifácio da tutoria, quando declara que ou José Bonifácio deixa a tutoria ou eu deixo a pasta da Justiça. O projeto passa na Câmara, mas é bloqueado no Senado por apenas um voto, onde o grupo dos Andrade tinha mais apoio. Feijó pede demissão depois da decisão da Assembleia. A inimizade entre os dois era antiga. No começo do reinado de Dom Pedro I, Bonifácio era o ministro com maior poder, e nessa condição perseguiu e mandou vigiar em Itu o padre Feijó, pois o considerava perigoso. Essa passagem, além de explicar a relação entre os dois, mostra que as pessoas não são simples e que têm muitas dimensões. Entretanto, a situação segue conflituosa até dezembro de 1833, quando finalmente os regentes substituíam José Bonifácio por Manuel Inácio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho, Marquês de Tenhaém, como tutor dos filhos de Dom Pedro. Bonifácio havia voltado com as crianças para o Palácio da Boa Vista, e o então ministro da Justiça, Aureliano Coutinho, o intima a retornar, sem sucesso. Como tutor, Bonifácio não poderia atuar politicamente em nome do imperador. Depois foi preso, processado, julgado e absolvido por unanimidade pelo júri, por falta de provas. Duas mil pessoas aguardaram o julgamento, e fizeram festa para ele quando terminou. José Bonifácio de Andrade Silva morreu em março de 1838, na ilha de Paquetá, onde vivia auto-exilado desde 1833. Depois de sua queda como tutor dos príncipes, e mesmo sua morte, a memória de seus feitos seria pouco valorizada, pois seus inimigos ocuparam postos importantes até o fim da regência, e até mesmo durante o segundo reinado. Sua reputação será revertida apenas quando os positivistas e os evolucionistas revisitarem suas ideias a fim de legitimarem suas próprias, na década de 1880. Daí em diante, a memória de seus feitos será mais e mais valorizada. Seus restos mortais e de seus irmãos encontram-se hoje no Panteão dos Andradas, em Santos, Inaugurado em 7 de setembro de 1923. Por enquanto é só. Com esse vídeo, concluímos a participação do Dia Bonifácio em nossa história. No próximo, começaremos a falar sobre o ato adicional. Espero que estejam gostando dos vídeos. Se tiverem alguma dúvida, ou quiserem fazer alguma sugestão, por favor escrevam nos comentários. Aproveitem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É grátis. Abraços e até logo.